olá seja mais uma vez muito bem vindo ou muito bem vindo ao meu canal se você ainda não me conhece meu nome é Raiza Félix e você está no Lebensfreude nesse canal eu faço resenha de livros de perfumes posto conteúdo de astrologia dentre outras coisas hoje eu vim trazer mais uma resenha de perfume para vocês o perfume de hoje é o Miss Dior Le Parfum eu já fiz uma resenha aqui do Miss Dior Absolutely Blooming que é um dos vídeos mais assistidos do canal vocês gostaram muito então eu lembrei que eu tinha esse perfume aqui também eu vim resenhar para vocês ele é da mesma linha do Miss Dior aí você pode perguntar mas tem mais de um Miss Dior? Tem vários e isso confunde muito o consumidor porque tem realmente muito Miss Dior e embora eles sigam todos na mesma linha baseados por exemplo na rosa muitas vezes com um toque frutal eles variam ainda muito entre si só um pequeno detalhe gente como o dia está bonito hoje eu resolvi gravar aqui fora mas pode ser que passe trator que passe carro o vizinho ali está cortando madeira então sinto muito se tiver um barulho mas eu queria gravar assim na natureza até para dar um fundo mais bonitinho para combinar com perfume tá esse perfume aqui é um EDP ele é mais concentrado do que o Miss Dior Absolutely Blooming por exemplo ele é um perfume bem forte ele tem rosa tem patchouli tem âmbar tem baunilha então ele é um perfume perfume na minha visão mas para um dia frio e ele é um perfume para quem gosta de aparecer porque ele é um perfume bem forte ele projeta também bastante ele fixa também um bom tempo na pele e para quem gosta de perfume mais leve ele pode ser um pouco pesado demais ele pode sufocar ele também tem um toque atalcado que não vai agradar todo mundo ele é um perfume bem opulento quando eu uso ele quando sinto o cheiro eu penso em uma rainha porque ele é bem majestoso o frasco é muito bonitinho ele segue naquela linha dos outros Miss Dior com essa gravatinha esse lacinho aqui que eu acho muito meio eu vou borrifar aqui para vocês só um pouquinho porque no calor de hoje eu não quero usar ele muito a primeira nota assim que a gente sente é o âmbar aquele âmbar líquido doce e já começa bem potente ele é um perfume que você vai curtir se você curte por exemplo o Elixir da Shakira ou o Opium do Black do Yves Saint Laurent eu ia falar Black Opium mas o Black Opium já é numa outra pegada ele não é um perfume do trabalho ele é um perfume assim mais para eventos noturnos eventos assim bem elegantes com muita pompa e circunstância ele pode ser um perfume para noiva se você for casar no inverno e se for aquele casamento bem chique mesmo não é um perfume para o dia a dia porque ele realmente ele é ele é muito ele é bem como eu posso dizer ele chega chegando para usar um português mais fácil então não vai ser aquele tipo de perfume também para você usar no trabalho na escola porque ele vai deixar uma marca muito forte então tem que ser uma mulher com personalidade segura de si para usar esse perfume é importante deixar claro aqui que ele não é mais produzido eu não sei o quão difícil está achá-lo no Brasil mas se você se interessou ou já experimentou e gostou a hora de comprar é agora que conforme o tempo for passando vai ficar mais difícil de encontrar você pode falar eu tenho por exemplo o Miss Dior Absoluto Blooming que eu vou deixar a resenha aqui no card ou eu tenho Miss Dior Blooming Buquê vale a pena comprar esse também? vale a pena porque eles são diferentes o suficiente para você justificar ter os dois ou os três mas se você está esperando simplesmente encontrar um Miss Dior Absoluto Blooming um pouco mais forte não compre porque ele não é apenas mais forte a essência dele também é diferente embora tenha essa questão da rosa que lembre o Miss Dior Absoluto Blooming eu acho que ele é mais diferente do que semelhante então fica aqui o aviso para vocês se você já sentiu o cheirinho desse perfume comenta aqui abaixo se você gostou ou se você não gostou quais as notas mais se destacam na sua pele se você prefere o Absoluto Blooming ou um outro da linha Miss Dior ou se você conhece algum que seja similar a esse aqui que eu quero muito saber se você encontrou em algum lugar produtos dessa linha desse perfume aqui por exemplo hidratante ou então sabonete líquido me conta aqui abaixo porque eu não encontrei nenhum não sei nem se existe tá? se você curtiu esse vídeo deixa o seu joinha comenta aqui abaixo que isso ajuda muito o canal se inscreve se você curta esse tipo de conteúdo não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum e a gente se vê no próximo vídeo talvez uma resenha de perfume talvez uma resenha de livro eu agradeço a sua atenção eu espero que o barulho não tenha incomodado assim tanto e a gente vai se ver no próximo vídeo beijo e até a próxima não esquece de se ver no próximo vídeo não esquece de se ver no próximo vídeo e aí e aí Tchau.